Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público da Polícia Civil da Bahia, que será a banca IBFC que irá elaborar a prova. Essa é a terceira aula de informática com foco nos temas do edital do concurso. Se você não assistiu a primeira aula e a segunda, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. Nessa terceira aula eu vou estar falando aí sobre noções de sistema operacional ambiente Windows. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca IBFC e também provas anteriores da IBFC com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022 998 58 7780. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. A prova objetiva da Polícia Civil da Bahia será no dia 24 do sete de 2022, 24 de julho. Esses daqui são os temas da informática que serão cobrados aí na prova. Na primeira aula que eu gravei, eu falei sobre conceitos de internet e intranet. Se você não assistiu, o link vai estar abaixo. Na segunda aula eu falei sobre ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, entre outros outros tópicos aqui desse segundo, correio eletrônico e tal. Falei tudo isso daqui na segunda aula. Na terceira aula agora eu vou estar falando aqui sobre o tópico 2.2, noções de sistema operacional ambiente Windows. E abaixo também eu vou deixar uma playlist de aulas minhas de Windows 10 que serve para você estar estudando para o concurso da Polícia Civil. Vai ter duas playlists de Windows 10 abaixo na descrição do vídeo. Todas as aulas minhas vão servir para os seus estudos. Então a gente vai começar a aula falando aí sobre noções de sistema operacional ambiente Windows. E dentro do tema Windows, eu vou falar sobre atalhos de teclado, que é um assunto muito cobrado pelas bancas de concurso, inclusive pela banca IBFC. Eu vou começar falando um pouco da teoria sobre esse tema. Depois nós vamos resolver questões também desse mesmo tema, principalmente questões da banca IBFC. Toda aula minha aqui no YouTube eu falo um pouco da teoria sobre o assunto que eu vou tratar na aula. Depois nós resolvemos questões, beleza? Caso você adquira o meu material, vai ter mais questões do que nas aulas aqui do YouTube e também mais conteúdos sobre cada tema da informática. Para a gente estudar as teclas de atalho do Windows, primeiro a gente precisa conhecer o teclado do computador. Talvez você não utilize muito o computador, só utiliza o smartphone, o celular, e você não é muito familiar com o teclado do computador. Mas para estudar para concurso, é importante você conhecer o teclado. Tem algumas teclas aqui que são importantes. Essa primeira é a tecla Control, que no teclado ela tem a sigla assim ó, CTRL. A gente chama ela de tecla Control. Temos uma tecla também que tem uma setinha para cima, que é a tecla Shift. Lá em cima, na parte superior do teclado, nós temos as teclas de função, que vai de F1 até F12. E uma tecla muito importante também no teclado, é a tecla Windows, que cai muito em prova. Essa tecla aqui ó, Windows, combinada com outras teclas do teclado, que eu vou falar durante a aula. Essa aula aqui é bem resumida, é sobre algumas teclas bem cobradas, muito cobradas em prova de concurso. Mas caso você adquire meu material, vai ter mais informações sobre teclas e mais questões também. Quanto mais questões você resolver de informática, com foco na banca do seu concurso, melhor para você. Você vai pegar mais conhecimento, adquirir mais conhecimento, para conseguir resolver as questões da prova. Tá bom? Então algumas teclas aqui são muito importantes, como ó, tecla Control, Shift, tecla Windows e as teclas de função. Beleza? Bom, nesse slide eu coloquei um resumo das principais teclas que são cobradas em prova de concurso. A primeira é a tecla Windows, aquela tecla que eu mostrei lá. Vamos voltar aqui ó. Essa tecla aqui ó, aqui embaixo aqui ó, que eu tô botando de amarelo. Se você apertar somente essa tecla aqui no sistema operacional Windows, apertar ela sozinha, o que é que vai acontecer? Qual vai ser o efeito que vai acontecer no sistema? Vai abrir o menu iniciar. Apertou a tecla Windows? Vai abrir o menu iniciar. A combinação das teclas Ctrl, mais Esc, que é outra tecla também do teclado, tem a mesma função. Então se você apertar a tecla Windows, vai abrir o menu iniciar. Se você apertar as teclas juntas, Ctrl, mais Esc, também vai abrir o menu iniciar. Agora aqui embaixo ó, a tecla Windows, mais a tecla C, o que que vai acontecer? Cortana, vai abrir a Cortana, que é um aplicativo do Windows 10. Tecla Windows, mais D, desktop, desktop, mostrar ou ocultar a área de trabalho. O Windows, mais E, vai abrir o programa explorador de arquivos, também chamado de Windows Explore. Eu esqueci de escrever o restante aqui, mas é o Windows Explore. O Windows, tecla Windows, mais I, vai abrir o programa configurações. O Windows, mais L, vai bloquear a tela do computador. O Windows, mais P, vai abrir o projetor, para projetar uma imagem na parede ou numa tela. O Windows, mais R, vai abrir o programa executar. Então isso aqui é um resumo das principais teclas do Windows. Tem outras além dessas daqui, tá? Para você estudar, mas eu fiz um resumo aqui para você entender como é cobrado também pelo IBFC. Beleza? A tecla Windows sozinha, vai abrir o menu iniciar. A tecla Ctrl, mais a tecla Esc, tem a mesma função. Também abre o menu iniciar. Tecla Windows, mais C, Cortana. Tecla Windows, mais D, desktop, mostrar ou ocultar a área de trabalho. Tecla Windows, mais E, explorador de arquivos. Windows, Windows Explore. Tecla Windows, mais I, configurações. Tecla Windows, mais L, bloquear tela. Tecla Windows, mais P, projetar. E tecla Windows, mais R, executar. Abaixo, na descrição do vídeo, eu deixei uma playlist de aulas de Windows 10 e também aulas de Windows 10, utilização. Como você utiliza o Windows 10. Assista essas aulas de utilização, que lá eu vou falar sobre o ambiente do Windows. Como que você usa o ambiente. Quais são os pontos principais do ambiente Windows, que é muito cobrado em provas de concurso também. Está bem didática minhas aulas, bem simples, para que você não perca tempo e pegue aquilo que a banca, as bancas de concurso, cobram nas provas. Beleza? E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E curtir os vídeos, que assim você vai me ajudar no enganjamento do canal. Beleza? Baseado nisso aqui, nessa teoria, nós vamos começar a resolver questões de concurso. Primeira questão, é uma questão da IBFC de 2019. E diz assim, no sistema operacional Microsoft Windows 10, idioma português, configuração padrão, assinale a alternativa correta sobre qual atalho de teclado permite abrir a caixa de diálogo executar. Ó, no sistema operacional Microsoft Windows 10, idioma português, configuração padrão, assinale a alternativa correta sobre qual atalho de teclado permite abrir a caixa de diálogo executar. Qual é a tecla de atalho para abrir o executar, o programa executar no Windows? Letra A, logotipo do Windows, mais R, B, CTRL I, C, ALT T e D, TAB mais Delete. Então, qual é a resposta correta? Resposta correta, letra A. Se você apertar a tecla do logotipo do Windows, mais R, você vai abrir o programa executar. Então, essa é uma questão da IBFC de 2019, então ela cobra tecla de atalho nas suas provas. Beleza? Vamos voltar um pouquinho aqui no slide? Ó, deixa eu apagar tudo que eu marquei aqui, só para você não ficar com dúvida sobre como funcionam as teclas, tá? Vou dar um zoom aqui, ó. Na verdade, eu vou marcar de vermelho, ó. A tecla do Windows é essa aqui, ó, embaixo. Tá vendo? Se eu só apertar essa tecla Windows sozinha, o que vai acontecer? Vai abrir o menu, vou tentar escrever aqui, menu, iniciar. Para saber mais sobre esse menu, iniciar, assista a minha playlist de aulas de utilização do Windows 10. E lá eu mostro esse menu iniciar para você, tá? Se eu apertar, então, a tecla Windows, eu vou abrir o menu iniciar. Se eu apertar a tecla Windows, mais a tecla R, aqui em cima, ó, apertar o Windows mais R, o que vai acontecer? Vai abrir o programa, executar. Vou abreviar aqui, tá? Então, é assim que você faz, manualmente, né, na prática, né? Apertou o Windows mais R, vai abrir o programa, executar. Apertou a tecla Windows sozinha, vai abrir o menu, iniciar. Beleza? Então, vamos lá. Aqui também já coloquei, ó. Tecla Windows, mais a tecla R, programa, executar. Então, a primeira questão aí, resposta correta, letra A. Vamos para a próxima. Também da IBFC, de 2019. Diz assim, ó. Sobre o sistema operacional, Microsoft Windows 10, idioma português, configuração padrão e seus atalhos de teclado, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro, que é V, ou falso, F. Então, a gente tem que botar aqui, ó, verdadeiro ou falso, aqui. Aí, no final, ó. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, tá? Sequência correta de cima para baixo. Então, vamos ler aqui as teclas, ó. Ctrl, mais C, mais Delete, abre o gerenciador de tarefas. Shift, mais F10, exibe o menu de atalho do item selecionado. Ctrl, C, copia o item ou arquivo selecionado. Logotipo do Windows, abre o menu Iniciar. Então, qual tecla aqui é verdadeira? Bom, eu já falei aqui na aula, né, sobre essa daqui, ó, a última. Se eu apertar o logotipo do Windows, que é aquela tecla que tem aquela figura do Windows, que é o logotipo, aquilo, tá? O logotipo do Windows é aquela figura. Se eu apertar a tecla do logotipo do Windows, vai fazer o quê? Vai abrir o menu Iniciar. Então, aqui é verdadeiro, ó. V. Você tem que ir, primeiro, se cair uma questão parecida com essa, em um item que você conhece, que você tem certeza. Ah, eu já tenho certeza que isso aqui é verdadeiro. O último é verdadeiro. Onde que eu tenho verdadeiro aqui nas alternativas? Na letra B, no final, ó, e na letra D. Então, a A tá errada, porque tem F no final, falso, e a C tá errada também. Aí, você pode fazer isso aqui na prova, tá? Aí, sobrou três teclas de atalho. Você precisa guardar todas as teclas de atalho do Windows? Não, porque são muitas teclas. Deve ter umas cem teclas, ou mais de cem, lá no Windows, lá no sistema todo, tá? Então, você tem que guardar as principais e depois resolver as questões por eliminação. Você vai eliminando, beleza? Então, qual aqui é mais fácil pra guardar também? Essa daqui, ó, Ctrl C, que muita gente conhece, né? Ctrl C faz o quê? Copia, né? Vou botar até aqui um resuminho rápido. Ó, tecla Ctrl, mais C, é pra copiar. Mais V, é pra colar. E mais X, é pra recortar. Essas três teclas aqui, essas três combinações, muita gente conhece. Ctrl C copia, Ctrl V cola, e Ctrl X recorta. Então, Ctrl C copia, tá correto. Verdadeiro também. Ó, onde que eu tenho verdadeiro na penúltima? Na letra D. Então, a resposta correta é a letra D. A primeira é falsa, a segunda, né, é verdadeira. Primeira é falsa, segunda é verdadeira, terceira é verdadeira, quarta é verdadeira. Letra D. Essa tecla aqui, primeira, tá errada. Por quê? Pra abrir o gerenciador de tarefas, é Ctrl Shift Esc. Ctrl Shift Esc. Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma aula também minha, que eu já gravei aqui no canal, sobre esse programa, gerenciador de tarefas. Assista também, que vai te ajudar nos seus estudos, e você vai aprender mais sobre o Windows. Que é muito importante você conhecer esse sistema, que a banca IBFC cobra nas suas provas. Beleza? Vamos pra próxima questão. Essa é uma questão de outra banca, da Selecom, mas serve pra estudar pra IBFC. Diz assim, ó. Vamos ler novamente, ó. Ao usar os recursos do Windows 10 brasileiro, em um notebook, a execução do atalho de teclado, tem por significado, ó, mostrar e ocultar a área de trabalho. Essa palavra aqui, ó, área de trabalho, ela também é chamada de desktop. Aí você anota aí no seu caderno, desktop e área de trabalho é a mesma coisa. Tá? Então, qual é a tecla de atalho pra mostrar e ocultar a área de trabalho? É a tecla do Windows, mas qual aqui? É o Windows A, o Windows D, o Windows T ou o Windows W? Resposta correta? B. O Windows D. Se eu apertar a tecla do Windows, mais D, eu vou mostrar e ocultar a área de trabalho. Que também é chamada de desktop. Beleza? Então, essa questão é a letra B. Mais uma questão da Selecom, de 2022, que é parecida com as questões da IBFC. E diz assim, ó. No uso dos recursos do sistema operacional Windows 10 brasileiro, a execução do atalho de teclado, tecla do logotipo do Windows, mais I. Mostra na tela do monitor de vídeo, a janela do recurso conhecido por, no uso dos recursos do sistema operacional Windows 10 brasileiro, a execução do atalho de teclado, tecla do logotipo do Windows, mais I. Mostra na tela do monitor de vídeo, a janela do recurso conhecido por, então se eu apertar o Windows mais I, que programa que eu vou abrir do Windows 10? Letra A, gerenciador de dispositivos, B, painel de controle, C, Windows Explore e D, configurações. Resposta correta, letra D, configurações. Esse programa aqui, ó, o Windows Explore, você abre ele com a tecla do logotipo do Windows, mais E. Cai muito em prova também o Windows Explore, tá? Que é o gerenciador de pastas e arquivos do Windows. Beleza? Vamos voltar um pouquinho aqui, só pra gente lembrar das teclas aí, que eu falei, né? Pra você não esquecer. Apagar aqui. Então, vamos lá, só pra gente revisar aí. Se eu apertar a tecla do logotipo do Windows sozinha, o que vai acontecer? Vai abrir o menu iniciar. Se eu combinar a tecla Ctrl mais Esc, também vai abrir o menu iniciar. Agora, o Windows mais C, Cortana. O Windows mais D, Desktop, mostrar ou ocultar a área de trabalho. O Windows mais E, explorador de arquivos. Ou, que também é chamado, né? O Windows Explore, que a gente viu na última questão. O Windows mais I, configurações. O Windows mais L, bloquear tela. O Windows mais P, projetar. E o Windows mais R, executar. Tá? Esse aqui é um resumo das principais teclas que são cobradas, né? Pelas bancas de concurso, inclusive pela IBFC, como você viu aqui durante a aula. Durante a resolução das questões. Beleza? E a gente fez aí, quatro questões, falando sobre esse tema. Todas as aulas minhas aqui, eu começo falando um pouco da teoria, sobre o assunto que eu vou tratar na aula. Depois nós vamos resolvendo questões de concurso. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixe um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir as aulas anteriores a essa, aula 1 e aula 2. E também as playlists de aulas minhas de Windows 10. E compartilhe também nas suas redes sociais, que assim você vai estar me ajudando no crescimento do canal. E também fazendo com que outras pessoas consigam estudar também a informática para concurso de forma simples e didática. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.